E salve, 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 né? Todos aí minha galera do meu canal aí Nirvana Tag Já convido vocês desde já, já tá assistindo aí o primeiro vídeo, né? Do meu canal aí de 2024 Já passo uma mensagem pra vocês, né? Que passou aí a virada de ano com família, com amigos, sozinho Que Deus abençoe vocês nesse 2024, que seja um ano de produtividade, saúde, que é o principal Amor, companheirismo, humildade Caso você não conseguiu as coisas no ano passado Que esse ano seja um ano de pura benção na vida de cada um de nós Principalmente pra vocês youtubers que tão conseguindo fazer seus canais Que seus canais tão pequenininhos Que esse ano seja um ano de muitos inscritos, né? Nos canais aí de cada um de nós Beleza, minha galera? E não desista dos seus sonhos Se você luta pra ser YouTube, né? Tem seu canal pequenininho Bola pra frente Jamais perca a sua fé E vamos juntos, beleza? E pra aqueles que não tem canal Que seja um ano de benção Na vida de cada um de vocês, beleza? Então vamos lá, né? Vamos ver aqui o que o Avaquim aprontou aqui Nessas novidades Eu vou mostrar tanto da terça como da quinta-feira Beleza, minha galera? Aí eu vou tá Mostrando aqui pra vocês as novidades Aqui em destaques Como vocês podem ver Já tem algumas coisas aqui de Avaquim, né? Previsão do tempo chegando lá no meu outro celular Ó, esse negócio aqui Tem algumas coisas aqui A música lá no recanto Que sempre tá mudando Os vips, né? Que você sempre sabe Que sempre quando dá dia primeiro Os vips clubes, né? Atualizam algumas coisas Que vêm grátis Tanto no ouro como no prata No bronze não vem Mas não deixe de ser bronze, né? Porque não vê uns prêmios em um O bronze também é legal Pra quem não viu o vídeo aí Eu sendo assinante do VIP bronze Vai lá ver Que eu assinei o VIP bronze Adorei E depois eu vou ter a experiência aí Do VIP prata Tá, minha galera? Eu vou fazer o vídeo aí Sobre a minha experiência do VIP prata Pra vocês Beleza? Então aqui as atualizações dos vips, né? Agora vamos ver aqui pacotes, né? O que é que tem aqui de pacotes? Vamos ver aqui os pacotes Tem esse pacote aqui que é um retorno Tem esse pacote aqui que é oferta De animação você e eu Que legal Onde tá no valor de R$50,49 Onde tem essa dança aí Esse aqui deve ser um pacote Que ele lançou essa semana Eu tô mostrando as novidades De terça e de quinta Aqui já é esse aqui Que é o ritmo, né? Extras rítmicas Rítmica Algumas roupas No valor de R$76 E vem também moedas roxas Tanto no outro como esse Esse aqui é um retorno Que é o pacote aí, né? É um retorno esse pacote E esse aqui também É um pacote retorno Beleza, minha galera? Agora vamos lá na loja, né? Viu que o Avaquinha aprontou? Casas Só tem o último lançamento Que é essa casa aí Do chalé Que o Avaquinha lançou É uma belíssima casa Muito linda essa casa aí Eu gostei Dessa casa aí Que foi o último lançamento Da semana passada Não foi dessa semana É... Pet screen Foi lanç... Não, acho que foi lançado Esse aí, né? Que é o urso polar Eu não tinha visto esse ursinho Muito fofinho Não sei se foi dessa semana Ou da outra Agora aqui nas partes De animações Danças Dança em pá Pose em pá O Avaquinha lançou Tanto uma VIP Você só pode estar adquirindo Esse acesso antecipado Quando você tem o VIP Né? Eu achei muito lindinho Essa pose E foi lançado Essas outras aí Né, minha galera? Foi lançado o conjunto De animação Levitar Né? Ó Conjunto levitar Né? Achei bem assim Bem interessante Né? Mas pá Também tem esse aqui Comprimentos Né? Tem algumas coisas aqui Algumas poses Algumas danças Né? Que o Avaquinha lançou Tanto na terça Né? Como na semana passada Aí, ó Algumas coisas bem legal Também tem esse aqui Bug da distração Também lançou Um conjunto aqui De bug Que você fica Transparente Né? Esse aqui, ó Eu achei muito interessante Esse conjunto Né? Que eu acho que foi lançado Na terça-feira Eu achei bem legal Esse conjunto Também tem uma pose aqui, ó Pisque comigo No pisca-pisca Também foi lançado Esse conjunto aqui Onde eu já tinha mostrado Pra vocês Eu achei legal Essas paradas de conjuntos Pôs em pai Que o Avaquinha Tá lançando Eu tô achando Muito diferenciado Agora nas paradas De roupas, né? Sempre o Avaquinha Tá lançando Algumas roupas Bem interessantes Né, minha galera? Tanto homem Como pra mulher Nas novidades De ontem Ele lançou Esse macacão Que é um conjunto De agasalho Ó, muito legal Tem algumas roupas De homem bem legal Calças Brusas Olha essa brusa Que linda Eu gostei Dessa brusa Aqui Olha Lançou também Outra mochilinha Do ETzinho Tanto tem Pra frente Como pra trás O Avaquinha Agora pegou Essa moda De lançar Mochilinha Assim, né? Já tem Um do gatinho Já tem Do bebê Agora do ETzinho Lançou Lançou Algumas jaqueta Lançou As paradas Ali De máscara Lançou Essa roupa Aqui Do futuro Né, bem Diferenciada Essa roupa Aqui Lançou Algumas coisas Aqui O que que é Isso aqui Tatuagem Olha que legal, né? Não gostei Muito daquela Tatuagem Lançou Também roupas Em avacões Pra quem tem Muitos avacões Acumulados É muito legal Óculos Em avacões Calça Essa brusa Aqui eu achei Bem legal Que a Avaquinha Lançou na terça-feira Tanto lançou A blusa Como lançou A calça E também Lançou A jaqueta Aí no modo Os vips Eu achei Bem legal Também gostei Desse cabelo Aqui do modo Vip É estilo Que eu tô usando Só é que É nessa cor roxa Depois eu vou ver Pra tá comprando Esse cabelo Achei bem diferenciado Alguns shorts Algumas brusas Tá vendo Minha galeria Ali Já é do ano Passado Beleza Eu gostei demais Das roupas Agora do lado Das mulheres O Avaquinha lançou Também muita coisa Legal Lançou asa Lançou blusas Ó Umas blusas Bem diferenciadas Tanto em avacões Também Lançou tops Lançou botas Lançou a mochilinha Lançou a parada Do olho Ó Cabelos Bem diferenciados Ó Shorts Saias Tatuagem O Avaquinha Jogou aqui na cor preta Ó Pra poder mostrar O detalhe Da tatuagem Mas quando joga lá Eu não gostei muito Dessa tatuagem Não Isso aqui é a novidade Tessa Né Que foi shorts Brusas Cabelos Eu achei aquele cabelo Rosa ali Muito lindo Óculos Ó Fone De ouvido Que eu achei muito legal Esse fone Com esse boné Foi o lançamento Da Tessa Ó Algumas roupas Algumas jaquetas Ele lançou também A jaqueta ali No modo VIP Ó Que legal Também lançou um cabelo Ali pras mulheres No modo VIP Saia Ó Essas saias roxas Ó Esse cabelo aqui Minha galera Foi um dos cabelos Que eu achei lindo Com esse fone de ouvido Aí Que o Avaquinha Lançou Né Também tem outras coisas aqui Que é do ano passado Né Mas eu gostei Viu As roupas das mulheres Assim Eu não sei se você Que tá me assistindo Gostou Mas eu achei bem diferencial De algumas roupas Aqui Beleza Minha galera Agora nas partes De móveis Né O Avaquinha lançou Alguns móveis Aí Né Uns móveis Meio diferenciados Mas é do ano passado Aqui não tem nada de novo Pra vocês que gostam De móveis Né Nas partes de pacotes Foi lançado Esse pacote aqui É de versão Para skin masculino Olha que legal É um pacote aí Que tá por Trezentas moedas roxas Onde você Compra essas paradas Do coisa aqui Ó Né E também tem O conjunto de animação Também do skin Né Olha que legal Só que ele lançou Nas partes Dos pacotes Eu achei muito lindo Esse pacote Viu Ele já lançou aqui Pra deixar todo mundo A desejar Pra comprar Olha que legal Muito top Né Eu gostei Desse pacote Aqui é um pacote Aqui é um pacote novo Também tem esse aqui Não esquece Quando você for comprar Tem um feminino Tá vendo Minha galera Que tá aqui em cima E tem um masculino Pra vocês não Comprar errados Nos avatar Nos avatar de vocês Tá vendo Show de bola aí Esse conjunto Do ski Que é um dos lançamentos Do avaquinho Beleza Aqui os vídeos Fui atualizados Como eu mostrei O cabelo A asa As paradas aqui Que foi atualizados Tanto no modo Dos homens Como no modo Das mulheres Beleza Então praticamente O lançamento Foi esse Né Desse ano aí De 2024 Espero de coração Que vocês tenham gostado Não deixem de ir lá No recanto Pra assistir a música Lá ouvir a música Né Que tá lá no recanto Mais uma vez aí Desejo a vocês aí Um 2024 De saúde Paz Amor No coração De cada um de nós Beleza A gente tem um encontro Marcado no próximo vídeo Aí Das novidades E caso você não me siga Na minha rede social Que eu fico mais ativo Mostrando um pouco Da minha realidade É lá no meu Instagram Que o nome é Deguste Eu sempre deixo linkado Aí na descrição Tamo junto Deus abençoe Cada um de vocês Que ficaram até aqui E até o próximo Vídeo